O Campeonato Cearense 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 entrou, fez aqueles três gols dele porque o baixinho sempre foi muito mágico a gente diz qual é a melhor dupla, eu sempre digo eu olhava o Clodoaldo o Clodoaldo já me olhava, a gente já se entumava a gente já sabia o que um queria a sintonia ficou muito fácil eu tinha como meia uma disposição de marcação e chegava muito no gol, já o Clodoaldo já é um cara é uma estrela, então a estrela você tem que trabalhar para a estrela essa era a vantagem do Fortaleza de 2002, voltando a pergunta a gente sabia que tinha uma estrela que dessa estrela a gente tinha que trabalhar para ele, na hora que a gente destruísse tudo, a gente tinha um cara para resolver, então assim eu sabia, eu tinha uma humildade que eu era importante para o time, mas que eu tinha um cara que a gente tinha que deixar ele à vontade por mais que ele não marcasse mas a gente tinha que deixar o baixinho à vontade, então essa sintonia ficou legal nesse grupo que bacana chau! 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 chau!